Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula em que eu vou bater um papo com vocês sobre diesel combustível para higiene ocupacional, o que o higienista ocupacional tem que saber sobre esse agente químico. Sejam muito bem-vindos, eu sou Leandro Magalhães, higienista ocupacional certificado e criador do método Agrofácil Agentes Químicos, um método que te dá um passo a passo para você tornar fácil a avaliação dos agentes químicos para higiene ocupacional e se destacar nessa área que tem poucos profissionais que dominam. E eu também sou criador, cofundador da Analytics Brasil, laboratório de análises químicas para higiene ocupacional em que a nossa missão é ser o seu porto seguro na tomada de decisão das análises químicas para HO. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos mesmo para esta mega aula de hoje que é um tema polêmico. Vamos colocar isso aí que quando começa a falar de diesel a galera começa ficar naquela dúvida. Leandro, composto no frentista, eu preciso avaliar o que? Leandro, para a insalubridade, para diesel, o que eu preciso avaliar? Então, aguenta a mão aí que nós vamos fazer responder todas essas perguntas. Se você ficar até o final aqui, você vai ver ainda que boa parte das exposições que a gente tem no dia a dia aí para diesel sequer precisam ser avaliadas quantitativamente ou coletados amostras. É, eu vou te provar por A mais B que isso, é uma verdade. Então, fiquem aqui, aguenta essa aula até o final, é uma hora de conteúdo aqui entregando ao máximo, ao máximo, ao máximo que você precisa saber. Então, hoje nós vamos falar aqui de tudo que um higienista ocupacional tem que saber para facilitar essa avaliação do diesel para higienista ocupacional. Então, sejam muito bem-vindos. Eu quero saber que eu tô vendo várias carinhas novas chegando aqui. Quem que é essa galera dos novatos? Quem são esses novatos aí que estão assistindo essa aula pela primeira vez? Quem são vocês novatos? Comenta, comenta aqui pra mim com a hashtag novato. Eu quero conhecer vocês. Por que novato? Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra vocês. que eu quero o seguinte. Os velhacos, os velhacos que estão aqui comigo, os velhacos que estão aqui comigo, ó, tem muita gente, não sei se você sabe, tem três anos que a gente tem essa aula aqui no YouTube às sete horas da noite, terça-feira. Terça-feira, às sete horas da noite, é a mesma coisa de lembrar que tem aula online com o Leandro. Então, a velhacada aí já tá acostumado comigo, já tá trabalhado com isso aí que sabe dessa questão dessas aulas. Então, o que que acontece, pessoal? É o seguinte. Os novatos que estão chegando agora, a péssima notícia que eu tenho pra dar pra vocês é que vocês perderam aí três anos de conteúdo. Três anos de conteúdo, vocês já perderam. Já era. Zé Fini. A boa notícia é que eu tenho uma promessa que eu vou cumprir esse ano, que eu cumpri no ano passado, é que toda terça-feira do ano de 2021 vai ter pelo menos uma aula. Então, toda semana, toda terça-feira, o Leandro vai dar uma aula ao vivo aqui, faça chuva, faça sol, feriado que tiver, as férias que tiver, não importa, vai ter aula. Então, o meu conselho de processo é que, daqui pra frente, não percam. E seja muito bem-vindo, Ana, tô vendo aí, seja muito bem-vindo, os veiacos, os veiacos que estão acostumados comigo aí, vocês não estão dando boas-vindas não, né, pro povo. Então, velhacada. Então, é isso. Então, a gente tem alguns acordos aqui nessa aula. Acordos muito importantes, que é o seguinte, eu preciso de interação, eu preciso de gás pra eu entregar um conteúdo foda pra vocês. Então, vocês agitam esse chat aí, começa a agitar, não fica panguando, como diz aqui em Minas, não. Então, agita o chat, manda mensagem, fala que tá gostando, fala que não tá gostando, me xinga, me elogia, mas agita esse chat pra mim, pra eu ver que vocês estão vivos. O mais importante é a gente ver que vocês estão vivos ou não. Então, eu preciso dessa energia. Isso aí me passa energia e eu vou entregar muita coisa pra vocês. Quem me conhece sabe o quanto isso é importante pra mim. O segundo acordo que a gente tem, que é o seguinte, pessoal, eu preciso que vocês me ajudem a chamar mais pessoas pra ver essa aula. Então, clica no botãozinho de compartilhar, manda naquele grupo WhatsApp, velho, olha a aula top que o Leandro vai dar agora. Então, aproveita que é de graça. Clica lá, compartilha, vamos lotar essa aula aqui hoje com as pessoas. E, último, mas não menos importante, vocês têm uma missão com essa aula. Me ajudar a achar uma hashtag pra ela. É me achar, me ajudar a achar uma hashtag pra essa aula. Então, eu vou dando a aula aqui e vocês, na hora que vê eu falando um trem maluco, um trem assim, tem que ser um trem engraçado, pra o que desperta curiosidade. Vocês vão me ajudar a achar a nossa comunidade, hashtag aqui que a gente é, nós somos higienistas ocupacionais de valores, nós temos orgulho disso. Então, a missão de vocês aqui hoje é me ajudar a achar uma hashtag pra essa aula aqui, beleza? E eu tenho que fazer um story falando que nós estamos ao vivo. Olha, pra você ver, gente, olha, cabeça ruim. Deixa eu falar aqui com o povo. Fala, meu povo, estamos aqui ao vivo e a cores aqui, ó, na nossa aula. Então, corre lá no YouTube, nós estamos com a aula hoje falando sobre diesel combustível, o que o higienista ocupacional precisa saber. Corre lá, hein? Então, ó, já mandei o story, é que é ao vivo. Então, vamos junto. Galera, vamos falar desse negócio? Vamos falar de diesel. Por que que acontece? Uma das coisas que eu começo a perceber que muitos profissionais da higiene ocupacional se perdem, que eles têm problemas, que é o seguinte. Acha, pega uma CGH da vida, uma norma. O que que é um erro comum do higienista ocupacional? É pegar uma CGH da vida, uma norma regulamentadora, ver que tá escrito um limite ali e achar que aquilo ali tem que fazer medição. Ah, tem medição, medição, tem que fazer medição e por aí vai e pronto. E esquece do preceito básico da função do higienista ocupacional. Um higienista ocupacional, ele nada mais é, nada menos é do que um gestor de riscos. Só isso. Um higienista ocupacional é um gestor de risco e não um medidor de riscos. Vocês conseguem ver a diferença entre gestor de risco e medidor de risco? Qual que vocês acham que é o cara que é valorizado, que entrega resultado, que a empresa vê que ele é um profissional estratégico para essa empresa? O gestor de risco ou o medidor de risco? São duas situações completamente. E qual que é a diferença? O medidor de risco, a única coisa que você sabe fazer é medição, medição, medição. A palavra que sai da boca dele é medição, medição, tem que medir, 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 mede, 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 me dá dinheiro, me dá dinheiro, vamos medir. E isso é o medidor. O gestor de risco, o que que ele é? Ele é um profissional da higiene ocupacional que gerencia riscos. Ele vai olhar as situações, antecipar riscos, reconhecer riscos, avaliar aquilo que é necessário e controlar. Então, ele vai olhar para uma situação, tomar uma decisão, se carece ou não de realizar uma medição. Isso é a diferença. E aí, ele vai realizar medições daquilo que faz sentido. E tem como você ter uma capacidade de análise do ambiente, das pessoas, dos agentes e dos processos, para saber se você precisa ou não realizar uma medição. E isso que cabe ao higienista ocupacional fazer. Conhecer essas ferramentas, esses conceitos técnicos, para conseguir discernir o que fazer. E isso gera valor. E é isso que o higienista ocupacional de resultados, que se destaca, faz. E o que que acontece que muitos profissionais ficam perdidos? E isso é muito comum com o Diesel. Gente, aqui do lado, é a Analytics Brasil. Aqui do lado, ó. Infelizmente, a gente se depara com... A gente atende clientes do Brasil inteiro. E eu, vira e mexe, vejo profissionais fazendo medição de Diesel para isso, medição de Diesel para aquilo, fazendo medição de fração inalável e vapor de Diesel. Vou falar sobre isso aqui ainda. Então, acompanhe até o final. Se você não sabe o que é isso, é bom você entender. E aí, eu fico paro para pensar. Para quê? Para quê? Vocês têm que ter a capacidade de entender que, provavelmente, em várias situações, o Diesel não faz sentido avaliá-lo. E na hora que a gente for falar de insalubridade, menos, menos ainda. E aí, vocês têm noção? Tanto que eu gosto de hashtag, nós criamos a hashtag na aula da semana passada. Na aula da semana passada, nós criamos a hashtag... De vez em quando, eu sou bom para fazer gordão. Nós criamos a hashtag do Office Boy da HO. O que é a diferença? Gente, o profissional que é o mal necessário, ele é só um Office Boy da HO. Porque ele só entrega papel e documento. Ele é um entregador oficial de papel e documento. O Office Boy. O Office Boy da HO. Esse cara, essa cara, é um profissional que ele só entrega documento. Agora, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que entender para ser um gestor de riscos químicos para Diesel, e não um medidor de Diesel, e não um Office Boy entregador de papel contendo informações sobre o Diesel. Vocês estão preparados para isso? É, vocês estão rindo, né? O povo está rindo aí. Não, aqui também, de vez em quando, rola entretenimento, gente. Então, rola entretenimento também. À medida que você vai ficando calejado de fazer aula ao vivo, você vai ficando mais calejado. E aí, você vai criando uns bordões, ficando engraçado, e o povo vai rindo aí dessa cara, né? Pô, nós estamos quase batendo 100 pessoas ao vivo aqui, galera. Peraí, vão trazer o povo aí em todas as plataformas nos assistindo. Eu quero ver vocês me ajudarem a trazer esse negócio aí. Então, é o seguinte, galera. Primeira coisa que o higienista ocupacional, ou seja, o que um higienista ocupacional tem que saber para lidar com o Diesel como um agente químico no ambiente de trabalho na hora de fazer o gerenciamento de risco ocupacional? A primeira coisa é entender o que é o Diesel. Se vocês não tiverem isso na cabeça, o que é esse bendito desse Diesel? Tudo vai ficar mais difícil. Tudo vai ficar mais complicado. E aí, vai entrar o medidor de riscos em ação e vai querer fazer um monte de medição de um monte de coisa que não faz o menor sentido. Abre parênteses. Por exemplo, fazer medição de BTX para Diesel. Pelo amor de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, e o higienista ocupacional tem que entender o que é um Diesel. O Diesel é um destilado do petróleo. Ou seja, o Diesel é obtido em refinarias em que você pega o petróleo bruto, o petróleo cru, e você vai destilar ele, e você vai obter as naftas, ou os derivados de petróleo, em que você tem desde os gases até as naftas mais leves, chegando às naftas mais pesadas, até o asfalto. Então, você tem várias classificações de naftas de acordo com a temperatura, a faixa de pontos de ebulição, etc. E um dos produtos destilados do petróleo que existe é o óleo diesel. Então, quando a gente está falando de óleo diesel, a gente está falando de uma mistura muito complexa de vários componentes derivados do petróleo. Em sua grande maioria, hidrocarbonetos. Em sua grande maioria, o petróleo é feito de uma grande composição de hidrocarbonetos. Porém, turma, porém, são hidrocarbonetos mais pesados. O que isso quer dizer? São hidrocarbonetos que têm uma cadeia carbônica maior. Ou seja, não compõem o diesel, em sua grande parte, hidrocarbonetos leves, como hexano, como benzeno, como tolueno, como chilenos, por exemplo. E se compõem, essa quantidade é muito pequena. É muito pequena, traços. Então, quando a gente está falando do diesel, ele vai conter vários hidrocarbonetos em sua estrutura. Hidrocarbonetos com maiores cadeias de carbono, hidrocarbonetos maiores, que vão gerar uma classificação, que esses hidrocarbonetos aí, eles vão gerar um óleo, um material, um líquido mais pesado e com alta pressão de vapor. Em que a presença de hidrocarbonetos mais leves, como nexano, heptano, benzeno, etc., não é esperado em grandes quantidades. Não é esperado. Esses agentes aí são esperados em naftas mais leves. No óleo diesel, a gente não espera isso, tá? Então, isso aqui é importante você ter noção. Inclusive, é esperado em termos, por exemplo, de benzina, uma quantidade menor do que 0,02%. Isso aqui não sai da cabeça do Leandro. Está saindo da definição do Concave, em que eu estou lendo isso aqui na minha tela agora, em que esse 0,02% vem, por exemplo, da documentação que estabelece o TLV do diesel na CGH. Então, quando eu estou falando do diesel, a gente tem que ter isso em mente. Que em sua grande quantidade, são hidrocarbonetos mais pesados. Não são compostos de hidrocarbonetos mais leves. E aí, a gente não tem a expectativa de conter uma grande quantidade de benzeno, tolueno e chileno. E quantas vezes eu vejo, ô meu Deus, exposição a diesel. O pessoal vai lá e faz a avaliação de benzeno, tolueno e chileno. Ah, por quê? Ah, porque é derivado do petróleo. Gente, não façam isso não, porque vai vacaiar a vida doceza. Não façam isso. Se vocês querem facilitar a vida de vocês, vocês têm que entender como reconhecer e avaliar riscos químicos. E, por exemplo, um dos pilares do método Agal Fácil, eu estou vendo vários aí, vários alunos do método Agal Fácil, a gente fala que é o quê? Entender os agentes. Entender qual é o agente. Então, um dos pilares do método Agal Fácil, que a gente tem que utilizar para facilitar a avaliação dos riscos químicos para a higiene ocupacional, é entender o agente. Qual é o agente que gera o risco ocupacional? Não dá para fazer o que eu chamo de higiene ocupacional da esperança. E o que é essa higiene ocupacional da esperança? E o que muitos dos profissionais que são mal necessários na área de Agal Fácil, que é sair coletando um tanto de amostra sem reconhecer o risco, sem entender qual é o agente que está presente ali dentro, quais os limites de exposição ocupacional aplicados a ele, receber um resultado, olhar para aquele resultado e não saber o que fazer. Não dá para fazer isso. Isso não é um papel de um higienista ocupacional. O higienista ocupacional é um gestor de riscos. E para gerir os riscos, ele tem que conhecer as substâncias a fundo. Ele tem que estudar aquela substância. Se for um derivado de petróleo, por exemplo, igual o diesel, a gente tem que buscar informações de o que esperar da composição desse produto. O que ele pode gerar de exposição. Inclusive, para avaliar atividades insalubres, conforme a NR15. Então, isso que vocês têm que ter em mente. É isso que o higienista ocupacional de valor faz e ele se diferencia dos demais. Enquanto a grande massa, a manada, vai lá e sai coletando a amostra, coletando a amostra, coletando a amostra, sem entender o que ele está fazendo, e gerando custo, gerando custo, gerando custo. Porque coletar a amostra, fazer a análise, gera custo. Aí na hora que ele pega o resultado, ele fala, e agora, o que eu faço com isso aqui? Ao contrário, o higienista ocupacional de valor, ele olha aqueles componentes e é o primeiro pilar do método da Galafácea e fala, faz sentido eu fazer essa análise? Qual que é esse agente? Como que eu posso esperar que as exposições ocorram? E aí, ele gerencia o risco. É isso que o profissional tem que buscar. E isso, você tem que aprender ferramentas e técnicas para fazer isso. mas é plenamente possível. E aí, já que eu falei de insalubridade, vamos lá. Já começou um monte de pergunta aí. E aí, insalubridade... Gente, cadê? Temos um combinado. Agitar o chat, hein? Agitar o chat. E vocês têm que me ajudar com a hashtag dessa aula aqui, hein? Nós temos esse combinado aí. Então, vamos lá. Cara, e aí? Como é que faz o negócio de insalubridade? Que é outro problema do office boy da HO. Office boy da HO... Alguém até perguntou aqui, estou começando agora, o que é que eu tenho que fazer para não ser só um office boy da HO? Office boy da HO é característica comum do office boy da HO com insalubridade. A única coisa que ele sabe falar é insalubridade. A única palavra que sai da cabeça dele, da boca dele, do engenheiro ocupacional, é insalubridade, 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 insalubridade. E a única coisa que ele sabe fazer é entregar um laudo de insalubridade. E ele não sabe gerenciar a insalubridade. Então, a única coisa que ele sabe fazer é isso. Então, em termos de insalubridade, isso me deixa pé da vida. Quem me acompanha aqui me deixa... Sabe há muito tempo que eu fico pé da vida. Que se eu fazer uma aula amanhã, e falo assim, insalubridade, lota. Lota. Aí, se eu fizer uma mesma aula amanhã, prevenção de riscos. O que você tem que saber para gerenciar risco? Não vem quase ninguém. Mas falou insalubridade, lota a aula. E aí, o povo reclama que é desvalorado. Só sabe falar de insalubridade. Não sabe gerar valor. Boa, Marcelo. Desdobrando o diesel. Gostei, gostei. Guarda essa hashtag aí. No final, você vai me lembrar dela. Desdobrando o diesel. Boa. Então, quando eu vou falar de insalubridade, vocês têm que cuidar, gente. Para não sair fazendo um monte de absurdo que a gente vê aí, e depois o pessoal reclama que está desvalorizado. Então, em termos de... Olha o diesel. O que a gente tem que pensar? O que a gente tem que ver para fazer enquadramento de adicional de insalubridade em uma atividade ou condição insalubre? Primeira coisa. Algumas pessoas falam. Ah, tem que olhar a composição do diesel para saber se ali tem algum agente que gera insalubridade. Beleza. Então, vamos lá no anexo 11. Igual eu falei para vocês, o óleo diesel é composto basicamente de hidrocarbonetos de cadeia molecular média, de C9 a C20, mais ou menos. Cadeia molecular média. Então, não se espera no óleo diesel hidrocarbonetos de cadeia baixa. Então, se você olhar no anexo 11, os hidrocarbonetos que a gente tem ali é ciclopentano, benzeno, que não tem, né? Quer dizer, não tem, mas... Vamos lá. Quais os hidrocarbonetos que tem no anexo 11? Ciclopentano, tolueno, chileno, cumeno. São esses agentes, assim... Alguns outros poucos. A gente tem expectativas de ter quantidades significativas desses hidrocarbonetos que estão no anexo 11 no óleo diesel? Não. 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 Então, eu tenho que ficar perdendo meu tempo fazendo a mostragem desses agentes para caracterizar uma adicional de insalubridade? Não. Não. E alguns já estão pensando, Ah, mas aí o perito vai vir e vai querer medir. Manda medir. O que vai acontecer? Quando o anexo 11 é fácil, tem que ultrapassar o limite. Ah, Leandro, mas aí eu corro um risco. Meu amigo, o limite do tolueno no anexo 11 são 780 ppm. Não dá. Não tem expulsão a isso no óleo diesel significativa, a 780 ppm. para ultrapassar esse valor das atividades que a gente veio. Sacaram? Isso que vocês têm que entender. Está vendo? Como que é? Se você entender um pouquinho, estudar o agente ali, você não precisa passar dificuldade. Você consegue ver uma forma fácil de se livrar das enrascadas que a maioria dos profissionais tem? Basta você estudar o agente. E o que mais tem aí, gente, é resolução, informação da agência nacional de petróleo sobre esses dados. O que tem que ter nos olhos? O que tem que ter nos combustíveis? Muitos têm preguiça, né? Essa é a realidade. E os poucos que têm a proatividade quando atrasam a informação, conseguem. Isso aqui é uma informação muito importante para você que está na carreira de higienista ocupacional. O higienista ocupacional sempre vai ter que estudar. O higienista ocupacional não sabe tudo. O higienista ocupacional, ele não é obrigado a saber todas as informações de cabeça. Ele tem que buscar essas informações. Ele é um estudioso. Então, se você se deparar com um agente que você não conhece, se você se deparar com um processo que você não conhece, se você se deparar com alguma coisa que você não conhece em higiene ocupacional, fique tranquilo. O higienista ocupacional não tem que saber tudo de cabeça. Inclusive, eu, Leandro, não sei tudo de cabeça. Várias situações eu tenho que sentar e estudar. Beleza? Isso que tem que estar claro para você que quer atuar com higiene ocupacional. Busque as informações nas fontes confiáveis. Aonde que você tem que buscar essas informações para ter a clareza do que fazer e como fazer. José Almir, eu só vou falar uma coisa para você. No anexo 11 e no anexo 12 não existe enquadramento enquadramento de insalubridade para o Dermal. Para o contato Dermal. Anexo 11 e anexo 12 não existe. Cara, pode discutir, pode espernear, pode fazer o que, falar o que for comigo, nada me convença o contrário porque está escrito em norma. Está escrito em norma e pronto, acabou. Não existe isso, tá? José Almir. Não tem. Pronto, acabou. Contato Dermal não tem. Não existe. Acabou. Tá? Beleza? Ô, Lorival, desculpa. Lorival me chamou atenção aqui, muito importante. Confundi, confundi o limite do Tolueno. Tolueno, 78, eu falei 780. Obrigado, Lorival. É isso aí mesmo, 78. Confundi aqui, falei um número um pouquinho grande, né? Tá? Beleza? Então, isso aqui é importante vocês terem em mente, tá? Obrigado, Lorival, por me corrigir aí, tá? Então, não tem insalubridade para contar Dermal a Nexon 11 e 12, não, tá? Esquece isso. Esquece essa questão, tá? Então, beleza. Leandro, e o tal do anexo 13, aonde que pode enquadrar? Eu posso enquadrar uma atividade ou uma operação insalubre para alguém que manipula óleo diesel no anexo 13 da NR15? Pode. Qual? Qual? Já estou vendo, já prevejo o diabinho falando aqui na cabeça, na mente assim, hidrocarbonetos aromáticos, hidrocarbonetos aromáticos. O diabinho já está falando, né? O diabinho já está falando aí que os hidrocarbonetos aromáticos. Lembre-se, lembre-se que sim, podem ter hidrocarbonetos aromáticos no óleo diesel, mas a tendência é que a concentração seja muito baixa. Então, cuidado, quando a gente está falando aí de alquilbenzenos na concentração do óleo diesel, a gente está falando de C7 a C10, que é a partir do tolueno até o cumeno, né? Então, assim, são alguns agentes que estão ali, mas a tendência é que seja concentrações pequenas desses agentes. Então, a tendência é que sejam concentrações muito pequenas. Aí, aonde que entra a principal parte do enquadramento de uma atividade, uma operação salubre e a benzena no anexo 13. Você tem lá uma operação que chama limpeza de peças ou motores com óleo diesel aplicado sobre pressão nebulização. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, seria a opção para enquadramento de óleo diesel no anexo 13 como operação insalubre é na limpeza de peças ou motores com óleo diesel sobre pressão. Sobre pressão. Beleza? Então, essa aqui é a principal fonte que vocês têm que ter que é onde vai enquadrar. Hidrocarbonetes aromáticos, desprezível. Tá? E aí, o pessoal está me perguntando contato dermal e etc. A gente vai falar isso agora. Então, eu não gosto nunca de abordar tanto essa questão de insalubridade nas minhas aulas aqui, porque, geralmente, as pessoas conseguem se reduzir a isso, insalubridade, fatisfeitos. Mas, como o higienista ocupacional é um gestor de riscos, o higienista ocupacional, por ser um gestor de riscos, ele tem que aprender a gerenciar riscos. E aonde que a gente gerencia riscos? Isso aqui é importantíssimo se você quer ser um profissional que, valorizado, se destaca nessa área, você tem que ter a facilidade de compreender que o higienista ocupacional é um gestor de riscos. E para gerenciar riscos, inclusive na nova onda que a gente tem do PGR, GRO, etc., o gerenciamento dos riscos, você deve fazer para gerenciar riscos, utilizar os limites da CGH. Por quê? Eles são mais atualizados que os limites da NR15. Da NR15, para agentes químicos, a gente está lá desde 1978 batendo cabeça sem ter nenhuma atualização desses limites. Enquanto a CGH, a gente já tem atualizações, inclusive, neste ano de 2021. Então, para a gente gerir riscos, a gente tem que buscar uma fonte mais atualizada e mais atualizada e melhor. Fugiu a palavra que eu ia falar agora? De vez em quando, nós, né? A gente tem que buscar uma fonte mais atualizada e melhor que é a CGH. Então, um gestor de riscos deve utilizar a CGH. Então, o que é a CGH? A CGH é uma conferência americana de higienistas ocupacionais governamentais. American Conference of Industrial Hygienists tem um governmental no meio aí. American Industrial American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Esse governmental aí, eu sempre travo nele no inglês, não consigo falar direito, não. Beleza? E aí, cara, então, eles têm um comitê que estudam vários agentes químicos e fazem proposição de limites de disposição ocupacional chamados TLVs do inglês Threshold Limit Values que anualmente eles publicam revisões, anualmente eles publicam atualização desse material em um livreto e sempre a gente deve seguir o livreto daquele ano para a gente utilizar, inclusive na NR9, inclusive na NR9 que está para entrar em vigor e tudo mais, ainda fala para utilizar a CGH. Então, a CGH é uma ferramenta indispensável para o higienista ocupacional ser um gestor de riscos e ser valorizado. E para isso, você tem que saber entender cada sigla, cada letrinha que está ali, cada coisinha que está dentro da CGH, você tem que saber ler e compreender aquilo. Por quê? Porque uma informação que você deixa passar já é, dá problema. Uma informação que você não sabe interpretar e ali tem um monte de acrônimos, um monte de informação, você vai ter pau. Então, para utilizar a CGH, você tem que entender cada letrinha que está ali dentro. Então, isso é muito importante. Então, se você já trabalha com higiene ocupacional, com agentes químicos, é seu dever e sua obrigação a aprender, ler, interpretar cada uma das letrinhas que estão na CGH. Obrigação e o pior de tudo, que eu vou ser bem sincero, a grande maioria dos profissionais que estão no mercado nunca aprenderam a fazer isso. Então, se você começar a entender isso, você já dá um salto lá na frente. Você vai ver na hora que eu, no final dessa aula aqui, uma das coisas que eu vou mostrar para vocês. Então, a CGH tem esse compilado de limites que nós, como higienistas ocupacionais de valor, temos que ter essa noção. Beleza? Então, o que acontece? Já vi umas perguntas aqui, deixa eu até tomar água, hoje estou tomando até pouca água. Eu já vi algumas pessoas fazendo algumas pesquisas aqui, pesquisas não, perguntas aqui, falando de do diesel, você tem que fazer como nafta, etc. Pergunta excelente, mas nós já vamos responder. Isso, eu não vi quem que era não, o chat aqui subiu rapidão nessas horas, gente. Então, qualquer coisa vocês vão falando aí, tá? Então, o que que acontece? O que que a gente tem que parar e pensar em termos da CGH? Eu estou abrindo um arquivo aqui para vocês. Então, cada letrinha, cada coisinha que está ali, a gente tem que entender. Então, diesel, exposição a óleo diesel. Como gerenciar esse risco? Para começar a entender qual que é o agente. Esse é um passo fundamental. Segundo, entender o limite. Existe um limite de exposição? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. como que é aplicado esse limite de exposição e em quais situações eles são aplicáveis. E isso tem que estar claro para o C. Isso tem que estar assim, cristalino para o C. Se não, em banana tudo. em relação ao diesel, sim, existe um limite de exposição ocupacional na CGH. Oba! Então, isso é um bom sinal. Para eu, como gestor de risco, eu consigo acessar a CGH, fazer o meu gerenciamento de risco utilizando uma referência de limites de exposição específico para o diesel. Então, eu tenho que ter acesso a CGH a entender isso. Parêntese aqui, como diz o meu amigo Allen, mas alguém já tinha postado aí limite errei, eu acho que foi o Antônio Guimarães. Vamos lá, eu até perdi aqui, gente, cara, nessa aqui eu fui brincar com o Allen aqui. Estava falando da CGH, né? A gente tem que entender tudo que tinha ali na CGH. Beleza, a gente tem uma que trava a cabeça aqui mesmo. Então, beleza, a gente tem que entender tudo que está ali na CGH, o agente, tudo bonitinho para a gente gerenciar o risco. Então, uma das coisas que vocês têm que entender na CGH é que tem um limite para o diesel. Então, eu preciso fazer a análise da nafta? Ah, eu analiso como nafta? Resposta é não, porque eu já tenho um limite pré-estabelecido para o óleo diesel, para o diesel combustível. Então, eu tenho que utilizar o limite que está ali estabelecido para o óleo diesel. Eu já tenho esse limite, eu vou mostrar para vocês. E aí, então, eu foco no óleo diesel para eu gerenciar o risco. E esquece a composição individual dele. Ah, Leandro, mas o óleo diesel tem esse hidrocarboneto, aquele hidrocarboneto. Esquece isso. Esquece isso. Foca no óleo diesel. Tem um limite estabelecido que já leva em consideração toda essa composição do diesel e todos os agentes que estão ali presentes. Então, esquece a composição individual. Olha a composição da... Encara o diesel como se fosse um único produto, não uma mistura de coisas. É isso que você tem que fazer para facilitar a avaliação dos riscos relacionados a diesel. Ok? Então, vamos lá. Vamos trazer algumas coisas importantes aqui. Então, vamos trazer o que a CGH fala do diesel. vou mostrar para vocês o que a CGH está falando. Eu não vou mostrar para vocês a própria CGH. Eu vou trazer essa informação por meio do H.O.Fastweb que é a plataforma que nós desenvolvemos que tem aqui toda a parte de consulta legal, inventário de riscos químicos, tudo para a gente caracterizar um risco. Então, tem um banco de dados aqui de 600 mil substâncias. Você faz uma pesquisa simples e ela já te traz todo o enquadramento na legislação trabalhista previdenciária. Vamos ver se eu não caí aqui, que tinha um tempão que eu tinha acessado. Beleza. Então, você digita aqui diesel, tem os vários números K, não só diesel, você pode pesquisar qualquer substância, ela já vai trazer aqui para vocês. Usuários gratuitos que estão usando a plataforma tem acesso somente a essa tela aqui. o que a gente vai fazer? Aqui já traz a parte de laudo de insalubridade, inclusive enquadramento no anexo 13, dá para mostrar, por exemplo, se eu clicar limpeza de peças, vai trazer enquadramento aqui. Tenho a CGH que nós vamos falar sobre ela, vou focar muito na CGH aqui para vocês e a parte até do LTCAT que está aqui, que o óleo diesel ele tem também, a gente traz o possível enquadramento no LTCAT para vocês. Isso aqui não é só para o diesel, são para as milhares de substâncias que estão na Galfastweb. Quem quiser conhecer, procura aí a Galfastweb, vocês podem olhar as plataformas e os planos que fazem sentido para vocês. Facilita muito a nossa vida, porque a gente já traduz as coisas todas para vocês aqui, vocês não tem que ficar perdido no que que é o que, tá? Então, vamos entender o que a CGH fala do diesel para a gente pensar nele em termos de gestão de riscos. Então, a gente tem um limite do tipo TWA, média ponderada no tempo de 100mg por metro cúbico e ele é feito como hidrocarbonetos totais, está escrito lá, e só que tem uma especificação na parte de coletas. O que que a especificação diz? E isso aqui é um erro comum também de muitos profissionais. O diesel está especificado na CGH como fração inalável e vapor. Fração inalável e vapor. Então, o que que o fração inalável e vapor quer dizer? Que esse limite compreende tanto exposições ao vapor de diesel quanto aero dispersoides de diesel. Então, ele compreende essas duas situações. Isso é primordial você entender. A gente está falando também de absorção via pele, ou seja, pode ser sim absorvido pela pele o diesel e causar efeitos sistêmicos. E ele não é confirmado como relevância de carcinogênico para o humano a base do TLV é dermatite. Então, a gente tem essas informações aqui que o H1 Fácil Web já traduziu e trouxe mais fácil para a gente na hora de entender um pouco mais do diesel. Deixa eu até remover aqui rapidinho para vocês entenderem. Galera, então, o que vocês têm que entender? Ali a gente está falando do diesel que era fração inalável e vapor. O que a gente tem que entender disso? Então, pode ser gerado exposições tanto a vapor quanto a aerodispersóides. Mas isso faz sentido? Meu cara, então a gente tem que lembrar de novo, volta nos princípios do método H1 Fácil que é entender o agente. O que vai surgir e vocês têm que ficar atento? Quando a gente fala do óleo diesel, a gente está falando de um óleo, de um material que tem uma temperatura de ebulição muito, mas muito, mas muito alta. Muito alta. A gente está falando de uma faixa de ebulição de 175 graus Celsius a 338 graus Celsius. Então, como que pode ser gerado frações inaláveis de diesel? Então, isso você tem que estar em mente. Como que podem ser gerados vapores de diesel? Isso você tem que estar em mente. Há uma tendência de ser baixa essa geração à temperatura ambiente. tende a ser baixa. Por quê? Porque ele tem uma alta temperatura de ebulição, uma baixa pressão de vapor. Então, o diesel não tem uma tendência de evaporar. Ou seja, aqueles componentes que estão dentro do diesel têm uma baixa tendência de evaporar. Então, em operações à temperatura ambiente, a geração de vapor tende a ser baixa e não gerar exposições significativas. E aí, tem a questão do aerodispersóide, da partícula inalável. Se a geração de vapor na temperatura ambiente é baixa, para você gerar uma neblina, é desprezível se você não tiver um processo de formação de neblina como preço lisação tipo spray. Então, isso tem que ficar na sua mente para você não errar na hora de fazer essas coletas. Por quê? Às vezes, se você não entender isso que eu estou falando, você vai ter um processo em que não a geração de aerodispersóides e querer coletar a fração inalável, que não faz sentido. E em muitas das situações você tem ali e não tem geração de vapor. Então, vamos a um caso prático. Um frentista que abastece um carro com diesel. A geração de vapor é desprezível e não tem geração de aerodispersóide. Então, não faz sentido coletar o aerodispersóide e muitas das vezes a exposição ou eu não vou falar 100% porque eu não quero ter essa certeza, mas a grande parte das exposições a um frentista a óleo diesel inclusive ao vapor é desprezível. Não gera uma exposição significativa. Muito menos a parte do aerodispersóide. Então, isso que você tem que ter na sua cabeça, que você precisa entender isso para facilitar a avaliação para você não sair fazendo medição atrás de medição gastando dinheiro e você não tem um resultado que vai te dar uma clareza. vocês estão me entendendo gente o que eu estou falando? E aqui eu quero explicar muito bem para você o que é essa tal dessa fração inalável e vapor. Fração inalável e vapor é um conceito que tem na CGH para exposições peraí, agora vai. Então, o que é uma fração inalável e vapor na CGH? Ela considera as exposições a fração inalável e vapor em líquidos que quando se gera uma forma de nebulização ou utilizados em temperaturas em que eles podem evaporar e condensar e formar aerodispersóides como névoas e neblinas, eles possam gerar essa exposição na fração inalável também na vapor. Ah é, Leandro? Onde que está falando isso? Na CGH. Eu costumo mostrar matar a cobra e mostrar o pau. Então, vai lá onde que está isso? Onde que está isso? Deixa eu abrir aqui para você. Mostra, mostra, Leandro, não tem problema não, a gente mostra, gente. Olha aí o que está escrito aqui na CGH. Deixa eu voltar a minha tela aqui. Ó, o higienista ocupacional deve considerar, segundo parágrafo, tá, gente? O higienista ocupacional também deve considerar tanto a fase de vapor como a fase da partícula na avaliação de exposições em operações de pulverização spray, processos envolvendo alterações de temperatura que possam afetar o estado físico da matéria quando uma fração significativa de vapor é dissolvida nas partículas de outra substância ou é dissolvida nelas, tais como os compostos solúveis em água em ambientes de alto teor de umidade. Então, o que que a CGH falou aqui? O que que a CGH fala da fração inalável de vapor? Eu tenho que considerar a geração da parte inalável em operações e processos que geram a parte inalável ou que eu tenho spray ou que eu tenho temperatura e líquidos que são de alta temperatura de ebulição que vão gerar nervos nesses casos. Então, por exemplo, você tem uma operação em que não gera gotículas suspensas no ar você não tem que ficar doido correndo atrás fazendo amostragem disso, não, meu filho. E o que que acontece? Você vai atrás de um monte de laboratórios e eles vão te vender isso, você vai pagar isso mais caro, você vai pagar essa análise e você vai perguntar a um monte de laboratório e eles vão falar o que você tem que fazer, porque a CGH está falando que a fração inalável vapor tem que fazer os dois mas eles não leram e entenderam o que é fração inalável vapor não. Você tem que ter a capacidade de discernimento de entender aquilo que você está fazendo para não gastar dinheiro desnecessário para não perder tempo e para entregar alguma coisa que tenha plausibilidade. isso que vocês têm que pensar igual o pessoal do frentista então a fração inalável é insignificante eu não falo que nem é insignificante não existe aonde que está gerando a era dispersoide ali vocês estão pegando como vocês podem facilitar a vida doces a partir de conhecer um processo simples então isso que vocês têm que ter essa clareza isso que vocês têm que ter essa facilidade gente senão vocês vão ficar perdidos ficando limpo e aí vem outra questão qual que é a outra capacidade de análise que vocês têm que ter principalmente quando eu falo do diesel ou de qualquer líquido é entender a volatilidade do líquido volatilidade é a tendência de um líquido evaporar ir para o estado vapor isso está relacionado à pressão de vapor desse óleo isso na verdade está relacionado à composição do material está relacionado à pressão de vapor do líquido a temperatura de ebulição está intrinsecamente relacionada à pressão de vapor e o que acontece você tem que ter a capacidade de ler entender os dados que estão ali para saber se aquele líquido é pouco volátil ou muito volátil se for um líquido pouco volátil e tiver um limite de exposição alto a tendência é que a exposição seja desprezível e o que que acontece a exposição sendo desprezível o risco é baixo e chega a ter casos em que a volatilidade é tão baixa que sequer gera um risco sacado? então vocês tem que ter essa capacidade de entender e relacionar a volatilidade dos líquidos para ter uma clareza do que fazer como fazer e responder se aquilo aquela exposição pode ou não gerar uma exposição significativa então quando a gente pega um óleo diesel por exemplo a gente vai ver que a pressão de vapor dele é muito baixa ele é um líquido pouco volátil então a tendência de gerar vapores é baixa então operações a temperatura ambiente por exemplo tendem a gerar vapores de diesel baixo tendem a gerar exposições pequenas algumas das vezes desprezíveis então para que se tenha uma exposição significativa ao óleo diesel você tem que ter processos de nebulização e processos em temperaturas mais altas que aí você tende a aumentar o risco à exposição ao diesel sacaram a capacidade de análise e desenvolvimento que um higienista ocupacional tem que ter vocês viram a importância disso daqui em uma coisa simples que eu estou falando para vocês vocês tem que ter esse know-how esse macete para saber andar para ter facilidade para os agentes químicos e olha que eu não falei nada difícil nada do outro mundo para vocês não gente isso aqui são coisas que eu deparo no meu dia a dia os meus alunos do método da GAO Fácil se deparam todos os dias sabe e eles tem essa capacidade hoje esse discernimento de entender sobre esse assunto ter essa clareza sacaram então é isso que eu queria trazer para vocês e mostrar o porquê que vocês tem que ter essa facilidade na avaliação dos agentes químicos o diesel é uma prova viva eu vejo dinheiro sendo rasgado gente dando tiro no pé errando todo santo dia porque não entende isso daqui e começa a fazer um monte de análise gastar um monte de dinheiro sem necessidade sem saber o que está fazendo e eu quero eu realmente gente é eu vou abrir umas coisas aqui para vocês por que que eu faço esse trabalho eu estou aproveitando que eu estou feliz gente que a gente está com nesse exato momento que eu estou falando 105 pessoas assistindo essa aula acho que isso aqui é um recorde para uma aula de terça-feira comum então eu estou feliz estou feliz para caramba e eu vou abrir com vocês algumas coisas para vocês terem a capacidade por que que eu faço por que que eu tenho esse projeto porque eu estou há três anos consecutivamente antes de qualquer pessoa falar de live eu já estava aqui toda santa terça-feira 19 horas meus alunos que estão há mais tempo comigo aqui sabem disso esse projeto começou aqui em final em 2018 começou devagar em 2019 eu comecei já todos os dias ó Fredão aí ó então por que que eu faço isso tá por que que eu quero fazer isso mostrar para vocês porque gente eu tenho uma uma vontade de criar e ter a minha volta higienistas ocupacionais que são higienistas ocupacionais de valor são profissionais que entregam resultado são profissionais que se destacam nessa área são profissionais que fazem a diferença então eu quero criar essas coisas então lógico que isso aqui eventualmente vai ter um intuito comercial eventualmente eu vou vender produtos para vocês lógico existe uma isso aqui eu não tô falando que eu sou o cara é eu sou o cara que nunca vou vender nada para vocês não gente que isso aqui não tem intuito comercial não tem mas eu te falo se for só intuito comercial eu não tava aqui há três anos batendo na mesma tecla produzindo a quantidade de conteúdo que eu tenho mas eu quero ensinar para vocês coisas que eu aprendi ao longo da minha vida e que muitos de vocês não tiveram oportunidade é lógico que é uma aula de uma hora né então assim não vou conseguir passar todo o meu conhecimento para vocês numa aula dessa mas cara eu eu quero criar esse movimento eu quero que vocês tenham orgulho e falem eu sou o HO eu sou um higienista ocupacional que vocês as pessoas te perguntem o que que você faz e você fala eu sou um higienista ocupacional e tenho orgulho disso eu sou um higienista ocupacional que tem facilidade sem complicação da vida então essa é o meu grande intuito porque hoje só para vocês terem noção não é só para vender hoje a gente tirou um relatório do método agrofácil a gente tem 400 alunos ativos no método agrofácil agentes químicos 400 alunos ativos eu poderia muito bem só focar e dar aula para essa turma são 400 nós somos a maior plataforma a maior escola de higiene ocupacional do Brasil gente 400 alunos ativos então é isso é uma coisa de muito orgulho para mim e botar cento e tantas pessoas ao vivo numa aula dessa daqui é muito legal então o que eu quero mostrar para vocês que isso aqui tem muito mais do que o intuito comercial isso aqui eu quero criar uma mentalidade eu quero criar uma legião de higienistas ocupacionais fazer por nós o que seria o papel de muitas instituições que deveriam estar fazendo isso então é cara gente é eu sinto que eu tinha que falar esse processo que eu quero que vocês batam no peito e falem cara eu sou HO eu sou higienista ocupacional eu tenho orgulho disso aqui eu sou valorizado então é isso que eu quero criar eu quero criar essa legião e quem está comigo me manda uma mensagem no instagram me manda um direct lá com eu sou HO só para saber é só para saber vocês estão comigo mesmo porque uma coisa que eu noto é a falta de engajamento da nossa área que as vezes eu fico pé da vida eu produzo conteúdo todo santo dia todo santo dia se você abrir meu instagram tem um vídeo tem um post todo santo dia tem story tem um canal aqui mas eu não sinto que a galera engaja eu não sinto que vocês tem orgulho daquilo ali mas na hora que vem uma notícia ruim alguma coisa a galera engaja eu quero mudar isso chega chega vamos falar de coisa boa vamos apoiar e vamos fazer as coisas que vai trazer resultado para vocês é compartilhar não é compartilhar post de desgraça é compartilhar post de conhecimento mostrar para mais pessoas essa legião a galera que tem orgulho sabe igual existe tantas e tantas outras áreas a gente carece disso vamos crescer juntos vamos criar essa legião fechou então se vocês gostaram dessa aula deixa o like aqui para mim deixa esse like aí para mim porque me deixa feliz se você está acompanhando esse canal esse canal do youtube e até hoje se você não está inscrito se inscreva clica nesse botão só para vocês terem noção aqui no youtube nós temos conteúdos direcionados aqui para o youtube tem essa aula toda terça-feira às 19 horas quarta-feira amanhã meio dia a gente tem o quadro analytics responde dicas rápidas de 10 minutos sacadas para vocês e todo sábado nós temos o nosso podcast que é o HAlface em Cash então só aqui tem uma pancada de conteúdo então no youtube se você quer seguir nosso podcast vai lá no diesel spotify apple podcast nós já temos quase 100 episódios do podcast já quase 100 episódios então aqui já tem mais de 100 lives aulas que eu fiz ao longo desses 3 anos aqui com vocês então galera estou feliz demais como que era eu acho que o pessoal falou da hashtag desdobrando o diesel então como que vai ser o hashtag dessa aula aqui galera pô Antônio cara o Antônio Olímpio aqui cara pô Antônio aqui tá comigo já tem uns 4 anos né Antônio você foi da primeira turma do método né o Antônio eu acho que foi da primeira turma do método galera então quero agradecer vocês eu espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula aqui eu entreguei de coração pra vocês muita coisa desdobrando o diesel Marcelão é desdobrando o diesel então o que eu quero pedir é saber se vocês estão engajados tira um print dessa aula aqui compartilha lá pra gente coloca a hashtag desdobrando o diesel desdobrando o diesel vamos lá e me marca no instagram arroba leandro magalhães underline oficial posta lá eu quero ver essa comunidade engajada vai me dar um gás isso aí e postem toda vez que vocês estiverem fazendo um trabalho de HO eu vou dar uma missão pra vocês façam um trabalho de HO tiram uma foto alguma coisa me marca leandro magalhães e vamos usar a nossa hashtag eu sou HO hashtag eu sou HO vamos mostrar e me marca lá que eu vou recompartilhar vamos criar esse movimento vamos nos unir eu sou HO pela HO de valor e pra acabar com os office boys da HO então é isso daí hein galerinha tô aguardando vocês me recompartilharem obrigado eu entreguei aqui de coração muita coisa tô à disposição de alguém se alguém quiser perguntar mais alguma coisa eu vi o pessoal falando aqui do HO fácil web teve alguma hora alguém perguntou da plataforma Marcelo posta o link aí pra nós quem quiser aqui ó só vocês entrarem no site ó quem quiser conhecer mais a plataforma eu vi algumas pessoas pedindo o link passou rápido aqui ó deixa eu ver só vocês jogarem no Google aí também quem quiser conhecer a plataforma é opa a plataforma é essa mas é isso aqui que eu queria mostrar não o site quem quiser tá gente o nosso site tá aqui é só vocês entrarem procurar galfaceweb.com.br entrem aí quem quiser conhecer tá à disposição assinar quando quiser tá bom só tá aí pra vocês gente tô aguardando vocês me recompartilharem brigadão amanhã tem vídeo novo aqui no canal amanhã a gente tem mais um vídeo novo aqui sábado do nosso podcast tô no Instagram todos os dias aí com vocês alunos do método atenção atenção alunos do método da Galafácil a quinta-feira 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 tem aula bônus quinta-feira tem aula bônus de control bending com Akira atenção no e-mail e na comunidade tá o link será enviado lá então tem aula bônus com vocês com Akira alunos do método da Galafácil fiquem atentos lá vocês já receberam o e-mail quinta-feira dezenove e trinta recados importantes aqui pessoal de coração muito obrigado até terça da nossa próxima aula terça-feira nós temos mais uma aula eu tô no Instagram esses dias todos aí tchau pra vocês boa noite e ótima semana eu sou HO